O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Todo som musical é reflexo de comportamentos humanos, mas quando se transformam em processos políticos e históricos, acabam influenciando a manifestação popular e a música decorrente dela. Essa ideia resume bem a discussão do Em Tese de hoje. Nós conversamos com o mestre em música pela UFR e diretor musical do grupo de MPB aqui da Universidade, Cainan Alves. A dissertação de mestrado dele tratou do Carnaval de Antonina e das influências do patrocínio no samba-enredo. Quem nos acompanha nesse desfile de conhecimento também é o doutor em musicologia e professor do Programa de Pós-Graduação em Música aqui da UFR, Edwin Ricardo Pitre Vazquez. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema do Carnaval. Maravilha. É um tema, inclusive, que é muito caro a você, né, Cainan? Com certeza. Na verdade, minha ligação com a Antonina já é de tempos, né? Eu nasci em Curitiba, sou curitibano de nascença, mas com quatro meses fui para a Antonina. E fui criado lá. Então, acompanhei o desenvolvimento do Carnaval, do Festival de Inverno, das outras festas que existem no município. E uma das paixões minha, além da música, é o Carnaval, que foi objeto da minha pesquisa do mestrado, da graduação também, e está continuando agora no doutorado. Perfeito. E o que você quis responder com essa pesquisa, especificamente? Na verdade, me incomodava alguns aspectos do Carnaval, sobre por que a manifestação estava mudando muito nos últimos tempos. Eu me lembro que, quando eu era criança, existia uma rivalidade muito grande entre as escolas, com o concurso entre as agremiações, e a partir dos anos 2000, esse concurso foi extinto, e as escolas não conseguiam nem recursos para desfilar na avenida. Então, a minha incomodação era, o que está acontecendo com o Carnaval, que é tido como um Carnaval tradicional do Estado, em que as agremiações não conseguem... ao menos desfilar na avenida. E em 2008, entrei para o curso de música, comecei fazendo um levantamento histórico da Escola de Samba do Batel, que foi a escola de samba que eu participo lá na cidade, e no mestrado, eu decidi pesquisar a influência das políticas públicas dentro dessa escola de samba, como que isso influenciava sua música e a concepção dos desfiles em si. Então, era um jeito de tentar encontrar meios de ou até reavivar essa manifestação, ou ajudar as escolas de samba a encontrarem soluções para as dificuldades que elas estavam obtendo, e entender essas demandas que estavam acontecendo através dos tempos. Perfeito. Professor Edwin, por que a gente pode dizer que esse Carnaval de Antonina é um Carnaval tradicional, ou pelo menos era até aí o tempo que o Cainé pesquisou? Para entender a questão tradicional, a gente entra em várias áreas do conhecimento, mas essa palavra utilizada no caso de Antonina tem a ver com uma repetição histórica de práticas, práticas no caso culturais e socioculturais. a comunidade Antonina tem sido uma comunidade mais ou menos homogênea durante muito tempo, e a partir dessa homogeneidade mais ou menos homogênea dessa população, essas práticas têm sido repetidas anos atrás. Dentro disso, você pode falar que existe uma repetição ou uma tradição dessa prática. Porém, muitas pessoas do Estado e de outras partes do país estão começando a participar desse festival, desse Carnaval com maior frequência. todo isso e a quantidade, ou seja, a quantidade de pessoas que participam modifica um pouco essa dinâmica. E essas pessoas também trazem outras práticas. Então, nesse sentido, o que se observa e o que se observou no trabalho de pesquisa do Cainá é que essas práticas estão em transformação. E essa transformação coloca em questão, pergunta, se continua sendo tradicional, por exemplo. Com certeza. Porque, querendo ou não, essa questão do tradicional está muito ligada a uma grande participação da comunidade de Antonina, como o professor falou, que está ali envolvida no Carnaval, que faz a identidade desse evento. E essa é uma dificuldade hoje que existe nas escolas de samba da cidade. Então, eu tenho casos que eu participei como diretor da escola de samba do Batel durante o período do meu estudo. E durante esse período eu notei o quê? Existem alas da escola de samba, ou seja, as escolas dividem em alas com fantasias determinadas, de 40, 50 pessoas que não conseguem ser completadas quando chega o Carnaval. Então, você imagina, onde está a comunidade dessa escola? Onde está essa vivência comunitária? Será que isso não virou um negócio apenas e essa vivência, essa tradição da família e das pessoas se sentirem parte daquilo não se... Não está acabando, não está modificando. Então, esse processo que ocorre por conta de... As demandas financeiras da festa começam a ficar caras. A escola precisa de recursos para fazer seus desfiles. A prefeitura não consegue dar conta desses recursos. Passou anos que a prefeitura não injetou dinheiro nenhum nas escolas de samba em si. E as escolas começam a buscar alternativas até em modelos de outros carnavais para tentar ir para a avenida. Só que em modelos de outros carnavais são outras realidades, outras comunidades. E esses modelos começam a entrar em confronto com o que já era feito. Com a realidade local. E aí você dividiu a sua pesquisa em diversos... A gente pensa aqui em diversos passos, né? Você tem diversas análises de trabalhos, de acervos. Fez aí uma análise do samba, do enredo. Conta um pouquinho esses passos. Então, na verdade, como eu estava no programa de música, um dos meus maiores interesses era a parte musical. O que tinha mudado na parte musical. Mas também como isso influenciou na parte organizacional do desfile. e utilizando essas políticas públicas. Então, eu tinha que buscar ferramentas para comprovar isso. Como que eu fiz? Eu fiz algumas entrevistas com algumas pessoas que são da comunidade para tentar ver uma demanda que não existia em livros. Porque a pesquisa bibliográfica é muito pouca. Existe pouco material editado sobre o Carnaval de Antonina. E a maioria é em jornais, em revistas. Não tem materiais mesmo que falem análise sobre o Carnaval em si. Tem outras realidades. Então, você pode pegar exemplos de outros locais e tentar aplicar no Carnaval de Antonina. Então, foi uma revisão bibliográfica, uma revisão de artigos. Um dos poucos trabalhos que existe sobre o Carnaval é o trabalho de um professor também do PPG em Música, que é o professor Guilherme Romanelli, que faz um trabalho sobre o Carnaval de Antonina. Mas tem trabalho sobre o Carnaval de Curitiba, que até o meu orientador, o professor Edwin, fez sobre o Carnaval de Curitiba. A outra professora que me auxiliou na banca, a professora Selma Batista, também fez um trabalho sobre o Carnaval de Curitiba. O outro professor da banca fez um trabalho sobre o Carnaval de São Paulo. Então, foi fazendo essas conexões. Essas conexões entre outros trabalhos realizados, encontrar qual é o meu eixo na cidade de Antonina. Então, depois dessa pesquisa mais bibliográfica e das entrevistas, eu comecei a pegar a parte musical e ver como essa parte musical foi se transformando através do tempo. E, na última parte do trabalho, eu fiz uma análise com licitações da prefeitura, quanto dinheiro que gastava-se num desfile, quais eram as ações que estavam sendo feitas para tentar custear esse desfile, uma análise disso. Então, eu dividi essas três etapas aí. Bacana. E, professor, essa pesquisa do Carnaval faz parte de um grupo maior, que é o grupo de etnomusicologia, é isso? Então, a área que o Carnaval defendeu no mestrado faz parte de um campo de estudo chamado etnomusicologia, que, basicamente, fazendo um resumo muito rápido, estuda a música dentro de um contexto. Este caso tem temporalidade e espacialidade. Temporalidade, esse recorte de anos que ele fez, e temporalidade, cidade antonina, e espacialidade, cidade antonina. Então, a etnomusicologia trabalha a música dentro desse contexto. E se utiliza de metodologias interdisciplinares. Isso que eu ia perguntar para o professor. Sociologia, antropologia, comunicação, música, claro. Então, para poder entender que e como foi feita essa música por quem. Então, esse é um análise que precisa tomar de empréstimo várias áreas. Várias áreas. E esse é o trabalho da etnomusicologia. E ela foi desenvolvida também dentro de um grupo de pessoas que estudamos isso aqui na UFPR, que é o grupo de pesquisa em etnomusicologia. o qual tem pessoas que contribuem desde antropologia, comunicação, sociologia e música. E justamente aí a importância, então, da gente não ver, porque a gente não consegue mais analisar um fenômeno como esse só pelo viés da música ou só pelo viés da sociologia, da antropologia, né, professor? Com certeza. Exatamente. O carnaval é um evento sociocultural, no qual a comunidade, originalmente, do local é a que gera toda essa festa. Somente que hoje ele tem, ele é mediático. E esse é o ponto. Ele é mediático e nessa mediatização do carnaval entram outros atores. Atores públicos, atores privados e outras comunidades e outro tipo de pessoas. Com certeza. Agora, especificamente sobre a música, Cainan, você fez aí uma análise bem aprofundada dos sambas em redo, né, da escola. Sim, na verdade, eu pesquisei vários aspectos dos sambas em redo, né. Um dos aspectos principais que foram pesquisados foi a temática dos sambas. Então, em estudos já sobre o carnaval do Rio de Janeiro, alguns pesquisadores dividem esses sambas em várias temáticas. Em temáticas da natureza, em temáticas sociais. E a escola de samba do bacto... Homenagens, né. Homenagens, né. Tem vários tipos de temática do samba em redo em si. E até hoje, os sambas continuam tomando essas mesmas proporções. Só que hoje existe o enredo patrocinado. Que essa foi a minha discussão no final do trabalho. Os últimos sambas da Batel, do período que eu pesquisei, foram enredos patrocinados. E como que é feito o enredo patrocinado em si? Primeiro, há um trato com um possível patrocinador que quer ajudar a vender um produto ou uma imagem de sua empresa naquele desfile. Então, a escola de samba, ela fica vulnerável a como se for uma propaganda desse patrocinador. Isso não é um julgamento se é certo, se é errado. Só existe assim, é o meio que a escola está encontrando... De continuar... De continuar fazendo a sua arte. Então, não possui recursos. Um patrocinador fala assim, se você falar sobre o tema X, eu te ajudo, eu patrocino o teu desfile. Então, a escola, ela bola um enredo em cima de toda a imagem desse patrocinador e vai para a avenida contando a história que ele falou. Tanto que foi o caso do último enredo que eu estudei, que foi o do Teféu Félix, que foi um enredo falando sobre os portos de Antonina. Com um patrocínio baixo, mas um patrocínio do Porto da Cidade. Então, o Porto deu uma ajuda para a escola de samba, né? E, através dessa ajuda, a escola conseguiu falar sobre a história do Porto, né? Então, é um dos meios que a cultura encontra hoje para tentar se manter viva em si, nesse sentido. E, além dessas análises de temática, eu fiz análise de andamento, que foi uma coisa bem importante também, porque existe uma vertente no Rio de Janeiro que o samba começou a acelerar por conta da transmissão televisiva. Ou seja, as escolas tinham menos tempo para desfilar e as pessoas tinham que passar mais rápido na avenida. E o samba, em decorrente das pessoas passarem rápido, tinha que... Tomou essa... Tinha que ser mais acelerado do que era antigamente. Então, note-se, nesse período que eu estudei também, que o samba da batel, apesar de não ter essa visão televisiva, de mídia... Também adotou essa... Adotou, porque criou uma ligação com padrões externos, que seria o padrão Rio de Janeiro de fazer carnaval. Então, esse aceleramento ocorreu, apesar de hoje nós termos uma transmissão, não existe um regulamento que feche as escolas. Eles falam, as escolas têm que desfilar em uma hora. Só que se a escola desfilar em uma hora e vinte, ninguém vai tirar a escola da avenida. Não existe um regulamento que feche. Mas, mesmo assim, o samba acelerou por causa da influência de carnavais externos. Então, nos aspectos musicais, foram tratados temática, forma do samba, porque o samba tem uma forma de... Quantos refrões tem o samba? Ele começa a ter, nos últimos anos, a ter uma forma bem fixa que é implantada também no Rio de Janeiro. Faz uma forma. É, uma fórmula de fazer samba enredo. Então, hoje, até o Rio tem entrado em confronto com isso, de ter um samba com duas estrofes grandes permeados por dois refrões. Essa era a forma básica do samba no Rio há um tempo atrás. Hoje já está mudando. E os últimos sambas da Abatel ficavam nisso, essa forma bem fixa igual do Rio. Então, foi um estudo bem comparativo nesse sentido. só que mostrando também essas influências e como isso foi alterando a música através dos tempos. Perfeito. E mostra essa pesquisa do Cainan, né, professora? Justamente essa importância de olhar para todo o contexto, todas as influências externas, né? Só para a gente fechar esse primeiro lado. Com certeza. O trabalho trata de aplicar um olhar, uma etnografia diferenciada para a questão musical. A música como o som humanamente organizado. Perfeito. Maravilha. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse primeiro bloco. A gente, essa foi boa, então, a primeira parte do Intese que hoje fala sobre o Carnaval de Antonina. O Cainan Alves segue comigo aqui no próximo bloco. Eu agradeço o professor Edwin. E no segundo bloco nós teremos a professora Luzia Aparecida Ferreira que também fez parte da dissertação do Cainan. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Intese de hoje que fala sobre o Carnaval de Antonina com base na dissertação do Cainan Alves. Ele fez um estudo etnomusicológico do Samas e Enredos de 1994 a 2014 de uma das escolas de Antonina. A gente recebe nessa segunda parte do programa a doutora em Ciências da Comunicação pela USP com ênfase em Políticas Culturais e Música Popular Luzia Aparecida Ferreira Alia que também fez parte da orientação do trabalho do Cainan. Sejam muito bem-vindos aí a segunda parte do Intese. Bom, então para a gente começar essa segunda parte Cainan, você aponta que observou aí diversas mudanças nesses dez anos de análise. Você falou então um pouco em relação ao samba enredo as mudanças de organização e principalmente na temática dos desfiles de uma maneira geral. Como é então que as políticas públicas se relacionam aí com essas mudanças? Na verdade a última parte do trabalho é a parte que fala um pouco sobre políticas públicas relacionadas com o Carnaval de Antonino. Só que o que se descobriu no decorrer da pesquisa foi que não existe instaurada uma política pública para o Carnaval. Existem decisões governamentais que são feitas anualmente que fazem a festividade acontecer mas não uma política efusiva que faça essa festividade ancorada na administração pública em si. Então nos últimos anos da pesquisa eu consegui licitações que foram para custear a estrutura do evento. No último ano de 2014 enquanto a estrutura do evento recebia 611 mil para os dias do evento as escolas recebiam mil reais cada uma para desfilar. Então houve uma ênfase muito grande na questão estrutural e pouca ênfase na questão cultural do evento da importância que cada escola tem que cada bloco tem para a manutenção do evento. Então começou a se inverter o que é importante para mostrar ou para para a cultura em si. e até com o início da transmissão televisiva você via algumas coisas na avenida no desfile que por exemplo tinha áreas da avenida que eram totalmente iluminadas por conta da TV enquanto o restante da avenida a luz era toda mais baixa então a imagem que se passava era uma só que o que o povo assistia o que a escola precisava era outra bem diferente então a discussão era sobre esse incentivo público como que ele deveria ser feito e essa questão de prevalecer a estrutura do evento que é uma parte material e não a parte imaterial que é as escolas de samba os blocos que é na verdade o que se faz o evento então a última discussão que teve no trabalho foi essa questão do carnaval com as políticas públicas em si e professora como é que então a gente conectaria aí a questão das políticas públicas com essa essência do carnaval seria aí uma maneira de voltar com essa com que ele realmente tem de importante como o Cainan falou que seriam aí os enredos a parte humana aí dessa dessa cultura no trabalho a gente na pesquisa a gente se dedicou a fazer um grande levantamento para saber quais eram esses processos na intervenção da política no carnaval então quando o Cainan levanta essas licitações e a gente observa essa tamanha disparidade que não foi a primeira vez então a gente observa que não há interesse de fato dos órgãos públicos da prefeitura em que a comunidade mantenha a manifestação com apoio então a comunidade tem que se virar ficar fazendo feijoada festinha durante o ano inteiro para que tenha o mínimo de dinheiro com mil reais você não levanta um carnaval não pode que Antonina recebe sei lá um milhão de pessoas durante os dias de carnaval então ela se transforma então a infraestrutura nem a infraestrutura da cidade não tem e essa ênfase que eles dão a estrutura da avenida é uma coisa que a gente não consegue entender por quê? porque falta essa discussão de base que é uma coisa que a gente propôs na pesquisa que as escolas deveriam começar a se organizar muito tempo antes para discutir essa base quais são as crianças que nem o Caínia falou porque não tem as crianças que não estão fazendo aprendendo isso nas escolas já que é uma cidade que está pronta para isso por que não? então essa discussão ela perpassa para a existência de uma política pública nessa área de cultura especialmente para a festividade carnaval quando a gente observa que não existe essa intenção dos administradores públicos em fazer essa aproximação quer dizer o carnaval passa a ser o que enfeita a cidade nesses dias para que os turistas venham se divertir e a cultura vira uma moeda de troca um negócio e a comunidade não sai beneficiada no final porque é o afastamento então tudo isso é política pública que estuda por que eu me afasto de uma atividade cultural que eu faço porque eu sou utilizado e a comunidade nesse ponto ela tem uma visão tanto é que a gente está para fazer um evento de devolutiva para a escola de samba para contar para eles o que é essa pesquisa por que o Cainan ficou lá indo nos arquivos pesquisando falando com os diretores antigos por que? porque senão também a universidade não pode fazer esse mesmo processo utilizar a comunidade para tirar material de reflexão ela tem que ter uma devolutiva então a gente está falando Cainan vamos fazer a devolutiva reúne os velhos lá de Antonina então isso é uma coisa a política pública tem que trabalhar para passo com a sociedade senão ela não se constrói e se a gente fizer isso com eles eles vão começar a falar com o secretário de cultura o Cainan esse ano foi convidado para estão formando formaram o conselho de cultura que a Antonina não tinha então o Cainan faz parte então a pesquisa na universidade ela abre essa possibilidade a universidade pode colaborar para a formação dessas políticas públicas e para que elas venham a partir do contexto e não de cima também na verdade é preciso despertar essa sensação de pertencimento das pessoas as pessoas tem que entender que aquilo faz parte da cultura delas e é delas o carnaval ele não pode ser apenas um evento na cidade é um evento porque tem uma duração delimitada só que ele não deve na cabeça das pessoas ele deve ser muito mais que um evento essa vivência de você ir para um bloco folclórico de você ter uma vida ativa nas escolas de samba tanto que uma das propostas quando eu estava na diretoria da escola de samba apesar do patrocínio era a gente promover oficinas durante o ano todo na escola de samba para ajudar na profissionalização da comunidade para ajudar a ter essa vivência maior de comunidade em si então uma das coisas que foi abordada também foi essa quebra de laços comunitários que aconteceram no decorrer dos tempos então você vê que no início do período estudado 94, 95 as pessoas se reuniam nas casas para fazer as fantasias eram redes familiares que faziam a escola hoje se você quer fazer uma fantasia você tem que pagar a costureira você tem que pagar o marceneiro você tem que pagar tudo então tudo a moeda de troca virou só o dinheiro essa vida comunitária de você se sentir pertencente poucas pessoas ainda tem essa relação de doação essa relação de isso me pertence então eu vou fazer por amor a isso então o carnaval ele vira apenas um evento em que gira dinheiro e que movimenta a economia e isso se reflete na música com certeza isso se reflete na música principalmente nos sambas porque os sambas também ficam propensos a fazer enredos que são patrocináveis mecânicos até porque se antes eles contavam a história e passavam uma mensagem daquela comunidade eles agora não dizem nada sobre essa comunidade a escola em si ela tentou por algum tempo ainda fazer esses enredos que falassem da comunidade mas que se fossem patrocináveis então teve casos que até aconteceram depois da pesquisa que o primeiro enredo patrocinado foi um sobre Santa Felicidade que é um bairro gastronômico de Curitiba que visava conseguir até com os restaurantes de Santa Felicidade um patrocínio para a escola de samba não houve patrocínio algum a escola fez uma propaganda gigantesca para a Santa Felicidade de graça daí o segundo enredo que foi o do Tefel Félix que foi sobre o Porto teve um patrocínio um pouco baixo mas teve já um patrocínio o terceiro foi o Francisco do Brasil que na verdade falava de um nome importante da comunicação paraneense que é o Francisco Cunha Pereira que ajudou no desenvolvimento da comunicação paraneense então teve um patrocínio de uma rede de comunicação aqui do estado até e no outro ano que era um enredo chamado Paraná La Carte que era falando sobre a gastronomia paraneense a escola não conseguiu patrocínio nenhum porque daí veio a crise e esse enredo se engavetou tanto que esse enredo até foi uma discussão que a gente teve no grupo de pesquisa com a Lia até o carnavalesco que fez os desenhos para esse enredo é um carnavalesco que hoje é de uma escola do grupo especial do Rio de Janeiro então os desenhos todos é padrão Rio de Janeiro então foi uma das alternativas que a escola teve para tentar manter um nível nos estilos e se sustentar provavelmente esse enredo saia no ano que vem em 2018 mas é um enredo tipo que já tem essa cara de enredo patrocinável eu não sei se ele vai ser patrocinado mas ele é patrocinável certo é o que acontece é por exemplo como a comunidade não se sente pertencente imagina um enredo com fantasias do Rio de Janeiro então ela ela vai se distanciando então nesse caso se houver uma política pública se o conselho conseguir minimamente dizer olha a preservação da memória linhas básicas da política cultural de Antonina e fazer isso que o Cainan falou aos oficinas que às vezes o festival de inverno promove mas mais uma vez ele não promove que um carnavalesco do Paraná ele traz grandes carnavalescos tem a sua validade tem mas é de aprender a fazer as coisas do carnaval mas eles trazem um modelo pronto não tem uma pesquisa olha vamos trazer o carnavalesco tal ele vai fazer sobre o boi de mamão de Antonina então como é que faz não sei o que então essas coisas tem que ter tem que estar desenhada uma política pública e um caminho ao longo do ano inteiro porque o carnaval às vezes a gente pensa só lá no comecinho do ano na data em que ele aparece mas ele é uma construção que nossa é bem esse ano nós fomos lá em Antonina e estava tendo uma feijoada no Batel aí eu até liguei para o Carnaval você não está na feijoada por quê? e aí é escrito bem grande na porta do Batel o Batel não é um bairro rico ali perto onde desmoronou então estava escrito grande feijoada para arrecadação de fundos para o nosso carnaval então é uma coisa construída o ano inteiro então esse estado de pertencimento da comunidade é que não se pode perder então se não houver políticas públicas que garantam isso o carnaval de Antonina dois, três anos ele não será o de Antonina ele será um mini carnaval carioca já tentaram trazer inclusive o carnaval baiano não é Cainá? na verdade hoje as escolas de samba elas ficam focadas em um dia só hoje o desfile delas é no domingo de carnaval os blocos ficam no sábado os blocos folclóricos e tem pessoas que só vão no carnaval para o baile público perfeito então assim a questão cultural a questão da manifestação em si fica secundarizada né por conta do baile público tem pessoas que o importante do carnaval é ter o baile público se não tiver o baile público a festividade não está por completa então o que acontece é o seguinte que esse desfile das escolas de samba o desfile dos blocos folclóricos até mesmo o concurso das escandalosas que são homens que se colocam as roupas das mulheres namoradas mães e vão para a rua e saem brincando no carnaval é uma importante tradição que deve ser pensada como tradição mesmo e não como a importância é ficar só voltada para o baile e meio contra a mão né porque enquanto que nas grandes cidades os blocos de ruas estão voltando contra essa massificação homogênea de uma tradição que foi reinventada pela mídia com horário fixo que tem que passar não sei o que essa ópera popular ela era com uma construção de rua coletiva que fazia Ana então isso é encantamento do Cainã Ana a Ana a família se reunia e tal e hoje não existe mais então a Antonina está meio no contramão do que está acontecendo no restante do carnaval do Brasil reforçando um modelo reforçando um modelo que não é dela perfeito e aí tem um pouco disso nessa frase que você trouxe no final do seu trabalho né é esse foi um na verdade é um samba enredo de uma escola que não foi meu objeto de pesquisa é Amigos da Pita que traz muito desse momento que está sendo vivido né e fala o seguinte não adormeça minha gente senão vai acabar o carnaval vamos lutar até o fim iniciando uma nova era mãe esquecida olhe por mim sou o fio de esperança que espera fada madrinha toque no sobreviver com a vara de condão para essa cidade renascer espero que a Antonina renasça e pense melhor na sua principal festividade do ano maravilha muito obrigada pela participação de vocês gostaria de agradecer e parabenizar o trabalho do Cainá obrigado ele continua o doutorado dele está querendo entender já se sabe que a manifestação em Antonina ela era baseada no fandango então houve uma alteração muito grande de lá já já virou samba em rei do perôncio então ele está procurando o porquê não para né não para não tem como parar agora estamos em fandango e carnaval juntos o título é muito bonito é do tamanco ao tambor muito legal o título então a gente está nessa busca aí de ver o que aconteceu então muito boa sorte aí para essa continuação da pesquisa obrigado muito obrigado muito obrigado bom esse foi o em tese de hoje que falou sobre a dissertação do Cainá Alves no mestrado em música aqui da UFPR no primeiro bloco nós recebemos também o professor e orientador do Cainá Edwin Ricardo Pitri Vazquez e agora na segunda parte a co-orientadora professora Luzia Aparecida Ferreira e a gente falou sobre as influências das políticas públicas para um evento muito importante para o Brasil especialmente aqui para Antonina o carnaval para consultar a pesquisa do Cainá basta acessar o banco de teses e de dissertações da UFPR ele é aberto e gratuito esse e outros programas da UFPR TV estão no nosso Youtube siga a gente por lá bom, esse foi o Em Tese na semana que vem tem mais ciência mais pesquisa e mais conhecimento tchau, tchau Música 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 Música